O senhor fez uma análise lúcida em linhas gerais sobre determinados tipos de comportamento, sem citar nomes, mas evidentemente, quando se fala em logística, a gente sabe que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, era, pelo menos, alegadamente, um especialista em logística que assumiu o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, a pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, depois de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taix já terem ocupado o cargo, num governo de um presidente negacionista, aqui eu faço a minha avaliação, cada um tem a sua, evidentemente, mas desde o começo, minimizando a gravidade da situação, desdenhando da eficácia de máscara, de distanciamento social, de determinadas medidas preventivas, etc. E tem um militar ali num cargo de poder, embora subjugado ali às opiniões do presidente, o que resultou numa tremenda confusão, numa, na nossa análise, numa negligência, numa sabotagem do combate à pandemia, muitas vezes, porque poderia ter providenciado antes vacina, que não foi providenciada, houve a oferta da Pfizer em agosto, houve três ofertas do próprio Instituto Butantan para o governo federal, o presidente disse que não ia comprar a vacina, porque tinha origem chinesa, disse, inclusive, que não ia comprar, mesmo se a Anvisa aprovasse, porque foi questionada a respeito disso, hoje ele mentiu, dizendo, ontem, na verdade, dizendo que nunca foi contra a vacina, etc. Tem uma série de vídeos para mostrar o contrário disso. Então, dentro desse contexto, da sua análise, da sua preocupação até com a instituição, mas, mais especificamente, sobre a conduta durante a pandemia, qual é a sua avaliação do desempenho do ministro Eduardo Pazuello, nesse governo que trata a questão dessa maneira tão criticada? E, sendo o Eduardo Pazuello aquele que disse uma frase pela qual ele será muito lembrado, que é um manda e outro obedece, sendo que esse que manda não é um general, é o presidente da República, mas com um comportamento bastante questionável, para dizer o mínimo, em relação a esses temas tão sensíveis de uma crise sanitária. A situação do general Pazuello, ele, além do aspecto do próprio desempenho, tem a questão também do aspecto que ele não passou para a reserva, é um general dativo. Eu acredito que ele, hoje, eu acredito que é o pivô, vamos dizer assim, de todas as críticas negativas e de todo o desgaste de imagem que a instituição vem sofrendo nesse período. Quando ele não passa para a reserva, ele fere um princípio básico, que é aquela de preservação da neutralidade política dentro das organizações militares. Então, como é que nós vamos entender o retorno de um general que desempenhou um cargo civil num governo, que ele retorne à caserna com uma imagem de neutralidade, ou com a responsabilidade de manter essa neutralidade política junto aos seus comandados? Eu acho que isso é uma coisa facilmente identificável, que não é possível. Então, encontraram um caminho aí para desviar-se do nosso estatuto dos militares, mas o estatuto dos militares, ele já tem alguns artigos que tentam evitar esse tipo de procedimento, de ocupar cargos servis permanentes, sendo militar dativo. O outro aspecto é o aspecto a que o Chá me referia, era aquela presunção de achar que está preparado para o desempenho de um cargo tão complexo como é a do Ministério da Saúde. E também acredito que uma visão um pouco equivocada a respeito dos preceitos que nós cultuamos na caserna e que não necessariamente são preceitos a serem aplicados junto ao meio político, junto ao desempenho de cargos de natureza civil. Essa questão aí do um manda, outro obedece, isso pode ter validade, mas nem isso aí, nem é verdade, nem mesmo dentro da instituição, dessa forma literal, como é falado, porque existem ordens que não se obedecem dentro da instituição militar, mas quando ele transporta isso para o meio civil, ele comete um equívoco muito sério, muito grave. E a partir daí, dessa visão equivocada, e dessa questão ainda da insistência em permanecer na ativa, ele atrai uma série de comentários, de críticas, que vão atingir a instituição, estão atingindo a imagem da instituição funcionária. Uma instituição que vinha num trabalho de recuperação depois dos governos militares, dentro de uma trajetória de conquista de confiança da população, de legitimidade, e quando nós vemos aí um representante da instituição se expor dessa maneira, e ainda de uma maneira equivocada, é realmente lamentável. Então, eu não diria que... Eu não vou sair em defesa do desempenho do general Pazuello como ministro da Saúde. É lógico que nem tudo é erro, ele tem alguns acertos, mas eu acredito que os erros, principalmente nesse alinhamento com o pensamento do chefe de governo, no sentido de negar a gravidade da pandemia, foi um equívoco muito grave que ele cometeu. Obrigado. 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 Obrigado.